Fala aí, tudo bem contigo? Cara, eu sou o Alexandre Filho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não me conhece, já se inscreve no canal, já deixa o joinha no vídeo. Hoje eu vou te falar três coisas que todas as pessoas pobres fazem. Todas as pessoas pobres fazem essas três coisas. E olha, antes de eu te falar dessas três coisas, deixa eu logo te explicar aqui. Pobre, no conceito que eu estou falando, é de cabeça pobre. Pode ter rios de dinheiro, mas se tem a cabeça pobre, a pessoa faz essas três coisas aqui, beleza? E outra coisa importante para eu te falar é que essas três coisas, se você faz uma delas, não se preocupe, porque todas elas você pode mudar do dia para a noite, de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã, desse mês para o mês que vem, entendeu? Então, não se incomode com isso aí, porque se você identificar em você em um desses três pontos, você pode mudar rapidinho, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o tema do vídeo. Vamos lá, a primeira coisa que a maioria das pessoas pobres fazem é não controlar as finanças. Não tem controle financeiro, seja por planilha, por aplicativo, por papel, por qualquer coisa. A pessoa que é pobre, ela não tem o controle financeiro, independente de quanto ela ganha. Tem pessoa que ganha mil reais que não tem controle financeiro, tem pessoa que ganha dez mil que não tem controle financeiro, pessoa que ganha cinquenta não tem controle financeiro, pode acreditar. E essas pessoas são pessoas pobres. Quer ver um exemplo disso? Olha ao teu redor, olha ao teu redor. Conversa com os teus amigos e pergunta, pô, cara, tu tem uma planilha de controle de orçamento? Tu tem um controle financeiro e tal? Identifica, alguns vão falar que sim e a maioria vão falar que não. E tu pode ver, quem tem o controle de orçamento tem mais resultados financeiros, realiza mais coisas. Por quê? Porque você só consegue melhorar aquilo que você mede. E se você não mede o teu orçamento, para onde está indo o teu dinheiro, cara, tu não sabe para onde ele vai, literalmente. E aí, cara, fica muito difícil de tu formar riqueza, formar um certo patrimônio, entendeu? Porque se tu não tem o controle de orçamento, provavelmente você só está perdendo dinheiro e comprando coisas que te geram mais despesas. Beleza? Então, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é não ter controle de orçamento. A segunda coisa que a maioria das pessoas pobres fazem também é o quê? Comprar mais ativos do que passivos. O que é isso, Alexandre? Se você não sabe o que é ativo e passivo, eu falei na dica de leitura número 1 lá, do Pai Rico, Pai Pobre. Porém, eu vou dar um resumo aqui. Passivo é tudo aquilo que te gera uma despesa. E ativo é tudo aquilo que te gera mais dinheiro. Vou dar um exemplo. Passivo, vamos supor que você comprou o carro para você, para você andar. Ele vai te gerar mais despesas. Ele vai ter imposto, gasolina, manutenção, pneu, seguro, tudo mais. Ele vai te gerar mais despesas. Então, ele é um passivo. Um exemplo de ativo. Vamos supor que você comprou as ações de uma empresa. É um ativo. Por quê? Você pode ficar sem trabalhar e as ações vão ficar multiplicando lá o valor do dinheiro para você. Vão te pagar dividendos e tudo mais. Se você tem investimento em renda fixa ou qualquer outra coisa que você botou o dinheiro lá e o dinheiro multiplica para você, isso é um ativo. Beleza? Então, a maioria das pessoas pobres compram muito mais passivos do que ativos. Pode observar. A pessoa começou a trabalhar hoje. A primeira coisa que ela faz é o quê? Comprar um celular. O mais caro que puder. Parcelado de 300 vezes. Beleza. Comprou o celular. Depois disso, compra um carro financiado. Comprou um apartamento financiado. Ou seja, compra muita coisa que gera mais despesa. Compra muito passivo. Entendeu? E a pessoa que gera riqueza, por outro lado, ela compra mais ativos do que passivo. A pessoa compra um celular. Cara, compra. Porém, primeiro ela faz a compra de um ativo. Deixa gerar um dinheiro. Juntou um dinheirinho aqui. Beleza. Ela vai lá e compra. Ela não paga juros. Ela recebe juros. As pessoas ricas recebem juros. Entendeu? E não se preocupa. Não, Alexandre. Eu faço parcelamento porque eu ganho pouco. Cara, todas as faixas salariais existem. A pessoa rica, a pessoa pobre. A pessoa que paga juros é que recebe juros. Entendeu? Então, ó. Essa é a segunda coisa que a maioria das pessoas pobres fazem. Que é o quê? Comprar mais passivos do que ativos. Comprar primeiro passivo, depois ativo. E quando compra ativo. Entendeu? A maioria das pessoas não compram ativo. Só compram passivos. E aí, por isso, ficam a vida toda trabalhando e terminam sem dinheiro. Tá bom? Então, isso é uma característica muito comum nas pessoas pobres. Independente de quantidade de dinheiro. É uma característica comum nas pessoas pobres. Elas não... Elas compram mais passivos do que ativos. Beleza? E aí, a gente chega no terceiro ponto comum em todas as pessoas pobres. Que é tipo uma sequência desse segundo. Que é o quê? Gastar mais do que ganha. Cara, tem muitas pessoas que gastam mais dinheiro do que ganha e nem sabem. E nem sabem. A maioria das pessoas fala, não, Alexandre. Eu gasto quanto eu ganho. Não é. Se você for prestar atenção, faz as contas. Se você trabalha no regime CLT, em um ano você ganha 12 salários. De janeiro a dezembro, né? Mais as férias, mais um terço de férias, mais participação de lucro e bônus. Se não tiver participação de lucro e bônus, o mínimo que tu vai ganhar a mais é 13º e férias. Cara, se tu trabalha mais de um ano e não tem pelo menos um salário sobrando, tu tá gastando mais do que ganha. Se tu trabalha cinco anos e não tem pelo menos investido em cinco salários teus, tá gastando mais do que ganha. Entendeu? É um comportamento muito padrão na maioria da sociedade, pelo fato justamente de comprar muitos passivos. As pessoas compram passivos, a pessoa só se preocupa com a parcela. Vou comprar esse carro aqui. Quanto é que é esse carro? 50 mil. Tá, se eu der 10 mil de entrada, quanto que fica a parcela? A mil reais em 60... Tá, tá bom, pode botar. Quanto que tá isso daqui, esse apartamento? Tanto. Quanto que fica a parcela? 2 mil reais. Pô, beleza. 2 mil dá no meu orçamento, mil e pouco dá no meu orçamento, tranquilo. Então a pessoa se vê nas parcelas. O que ela tá fazendo? Gastando mais do que ganha. Ela já tá gastando muito mais do que ela recebe e já comprou passivos que vão deixar ela endividada por muito tempo. Entendeu? Então esses três comportamentos que eu te falei são comportamentos muito presentes em pessoas pobres. O primeiro deles é não controlar as finanças. O segundo é comprar mais passivos do que ativos, ou quase nunca comprar ativos. E o terceiro é o quê? Gastar mais do que ganha. É muito comum. Porém, como eu comentei contigo no início do vídeo, se você tem um desses três comportamentos, não tem problema, cara. Eu comentei justamente sobre esses três comportamentos. Por quê? Porque tu pode mudar isso hoje. Tu pode mudar isso daqui pra lá. Pô, Alexandre, mas eu tô com um carro financiado. Cara, vende o carro. Acaba com isso. Anda com um padrão financeiro mais baixo e faz tua vida primeiro pra depois tu comprar um carro legal. Entendeu? Pô, Alexandre, eu tenho um apartamento financiado. Vende? Você não tem apartamento. Você tem uma dívida. Entendeu? Você tem uma dívida. Se você parar de pagar, o banco vai te tomar o apartamento e você vai ficar sem dinheiro nenhum. Entendeu? Então, vende. Pega pelo menos parte do dinheiro que tu investiu. Investe. Você mora alugado. Investe em diferença e vai formando patrimônio pra você. Começa a comprar ativos ao invés de passivos. Entendeu? Então, essas três coisas... Controle de orçamento, tu pode mudar de hoje pra amanhã. É só baixar a planilha e começar a controlar teus gastos. Gastar mais do que ganha, tu pode mudar de hoje pra amanhã. É só baixar teu padrão financeiro. E deixar de comprar mais passivos do que ativos, você pode fazer de hoje pra amanhã também. É só começar a comprar ativos ao invés de gastar dinheiro com besteira. Entendeu? Então, são coisas que você consegue mudar de hoje pra amanhã. E é por isso que eu comentei contigo nessas três dicas nesse vídeo aqui. Beleza? Se fez sentido pra você, cara, manda um comentário pra mim aqui embaixo. Me diz o que você achou. Já deixa um joinha no vídeo. E compartilha com os amigos que você gosta. E espalha essa mensagem pra gente atingir mais pessoas. Beleza? Tamo junto. Tchau.